Sou um mito em mim, acredito assim No entanto sou tão leve, escondido sem fim Uma palavra me diz a intriga Não fiz no entanto, não me atrevo a ser filho do sim Do sim Quero dançar na beira-mar e casar com o luar Sendo mais belo na dança, serei adiante do mar Quero a luz do querubim, quero a verdade em mim E ser feliz do seio ao giz, quero escrever-me e apagar Sou um mito em mim, arredio assim No entanto sou tão leve, escondido sem fim Sem fim Na palavra me diz, na intriga Não fiz no entanto, não me atrevo a ser filho do sim Quero dançar na beira-mar e casar com o luar Sendo mais belo na dança, serei adiante do mar Quero a luz do querubim, quero a verdade sem fim E ser feliz do seio ao giz, quero escrever-me, quero escrever-me e apagar Música Amém.